Salve progressistas, eu sou o Clayson. Os bolsonaristas hoje tomaram as redes sociais com a divulgação de um vídeo bombástico. O que é esse vídeo? Eles foram entrevistar um hacker que está preso em função do fato de ele ter invadido o site do Tribunal Superior Eleitoral. E ali, nesse vídeo, eles tentam dizer que as urnas podem ser fraudadas em função dessa entrevista que eles fizeram. Daqui a pouquinho eu vou mostrar trechos dessa entrevista e vou mostrar pra você que realmente não faz o menor sentido aquilo que eles estão tentando trazer como uma defesa da ideia do voto impresso. A pauta principal do bolsonarismo é o voto impresso. O próprio Bolsonaro parece não ver uma outra forma de governar que não seja fazer uma campanha para o voto impresso. A prioridade do Bolsonaro hoje é voto impresso. Nós estamos numa pandemia, nós estamos com 50%, metade da população ganhando 413 reais em média por mês. Nós temos 15 milhões de desempregados, nós estamos com 530 mil mortos. Nós temos a entrada de uma nova cepa, a Delta, aqui no Brasil, com alto poder de infecção. Nós temos uma série de problemas com relação à educação, à infraestrutura, o preço, a inflação, o preço das coisas exorbitantes. Mas a prioridade do Bolsonaro é urna eletrônica que, na verdade, ele quer o voto impresso. Realmente é um descolamento absurdo da realidade. A gente fica assustado. A gente só não fica perplexo ao extremo porque nós sabemos já quem é Bolsonaro. Não dá para esperar muita coisa dele. Não dá para a gente ter muitas esperanças, digamos assim, de que o Brasil vai melhorar nas mãos de um sujeito que é claramente um sujeito de inteligência reduzida e que a prioridade principal é se manter no poder à custa de qualquer coisa. Seja se vendendo para o centrão. Ele não comprou o centrão. Ele se vendeu para o centrão. Porque, na verdade, esse dinheiro que ele está dando com esses projetos secretos, esses orçamentos secretos, é nosso. Ele está bancando o centrão com o dinheiro do povo. E não é só isso. Esses problemas todos ligados à corrupção endêmica, especialmente dentro do Ministério da Saúde, é por conta da total inação do Bolsonaro do ponto de vista de um presidente. É um não-presidente. É um presidente que não ocupa o seu cargo de presidente. Nunca foi um gestor. Nunca foi um sujeito que trouxe melhorias para o país do ponto de vista do seu governo. O governo não governa. É um sujeito que só consegue passear de moto pelo país e fazer as suas aparições na frente de grupos de fanáticos em cercadinhos ou em aeroportos por aí. Então não dá para esperar outra coisa. E é claro, todos aqueles que querem puxar o saco do Bolsonaro, mesmo que eles sejam o tempo todo colocados no ridículo de... Porque são políticos, né? Então eles estão colocando a si mesmo a dúvida sobre a sua própria eleição. Mesmo assim, eles defendem determinadas ideias que saem desse núcleo duro do bolsonarismo. E a ideia deles, muitas vezes, é utilizar uma picaretagem parlamentar para tentar manter viva uma ideia que já está praticamente definida, que não passará no Congresso. Já está definida que a proposta do voto impresso, apresentada pela Bia Kicis, não vai ir para frente. Mesmo assim, eles conseguiram, lá no último segundo, prorrogar para o começo de agosto a votação do voto impresso. O deputado extremista da extrema-direita, um sujeito que deveria estar preso pelo que ele fala e defende, o Paulo Martins, do Paraná, ele conseguiu, na picaretagem, segundo palavras de outro colega deputado, simplesmente deixar os deputados falando sozinho por uma armação que ele fez ali, uma armação que muitos consideram desonesto. muitos consideram, como foi dito pelo deputado, uma picaretagem. E aí ele conseguiu prorrogar essa votação que já está praticamente definida para o começo de agosto. Então a gente sabe que eles vão querer, nesse período, ganhar tempo para tentar trazer pessoas para lá. A gente não sabe se isso implica em trazer mais dinheiro em orçamentos secretos, porque é assim que o Bolsonaro faz, é assim que o bolsonarismo faz. Ele molha a mão de deputados para conseguir fazer valer votações. Já está provado isso também. Então eles dão um dinheiro em orçamentos secretos e com isso eles compram esses deputados para votar a favor. Imagino que seja essa a intenção do Paulo Martins nessa prorrogação da votação do voto impresso. Pode ser que seja esse o caminho. Junto com o deputado Paulo Martins, nós temos outro extremista, o Felipe Barros. Ele foi até um presídio entrevistar esse hacker que invadiu o site do TSE. O deputado Felipe Barros recebeu uma pergunta muitíssimo inteligente de uma repórter da Band News. Ela perguntou a ele, deputado, o senhor tem dúvida de que foi eleito? Porque é exatamente isso que eles estão colocando. Eles parecem ter dúvidas de terem sido eleitos porque estão colocando em dúvida a urna eletrônica que trouxe o mandato para eles. Isso se aplica, obviamente, ao próprio Bolsonaro. Então eles se esquecem que quando eles colocam em dúvida a urna eletrônica, eles estão colocando em dúvida a sua própria eleição. Eu vou trazer para você esse trecho do vídeo, vou trazer algumas outras informações sobre a urna eletrônica, sempre pedindo para você dar o like aqui. Seu like é muito importante para o nosso trabalho. A gente sempre tem que pedir o seu like, a sua inscrição, pedir para que você fortaleça canais progressistas, porque nós não podemos chegar em 2022 nas mãos de pessoas como esse Felipe Barros, como esse Paulo Martins, Bia Kicis, esses obscurantistas que trazem o que é de pior no país. É uma situação nojenta, asquerosa, mentirosa, e o que eles fazem realmente não contribui em nada para a democracia. Essa é a nossa opinião. Você até pode discordar, colocar o seu comentário aqui e dizer, não, Klai, isso eu não concordo, é o seu direito, desde que seja respeitoso. Mas, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui conosco. É importante que você se inscreva no canal e dê o seu like para que outras pessoas como você possam acompanhar também o trabalho que a gente desenvolve aqui, possam acompanhar esse vídeo. Eu vou trazer um trecho aqui dessa entrevista, mas eu quero resumir para você e contextualizar. O Felipe Barros, esse mesmo da ala bolsonarista que diz que bandido bom é bandido morto, que falam sobre bandidos no sentido de querer que eles tenham o CPF cancelado, que fala a respeito de bandidos como as piores pessoas do universo, eles agora utilizam pessoas que estão presas, e aqui eu não quero fazer nenhum julgamento em relação ao hacker, não é sobre isso que nós queremos dizer, mas é um pouco essa... Olha, a gente pode dizer claramente, é uma hipocrisia. Você vai até um presídio, entrevistar uma pessoa que está algemada para fazer valer aquilo que você acredita, para fazer valer uma ideia imbecil sobre as urnas eletrônicas. E é importante a gente colocar duas questões antes de você ver esse vídeo. A primeira, não só essa hipocrisia de trazer um sujeito que está preso e algemado para defender a ideia, mas a principal, esse hacker, ele está preso porque ele invadiu o site do TSE. Isso não tem absolutamente nenhuma ligação com as urnas eletrônicas. O site do TSE tem uma forma completamente diferente de interação do que as urnas eletrônicas, especialmente pelo fato do TSE estar na internet e as urnas eletrônicas não. As urnas eletrônicas não são conectadas à internet. Então, só desse início se já vê a fragilidade. Eles vão entrevistar uma pessoa que invadiu o site do TSE. E isso não tem nada a ver com urnas eletrônicas. Mas eu vou trazer aqui um trecho que mostra que eles tentam de todas as formas dizer que esse hacker poderia entrar nas urnas eletrônicas. Eu só vou realmente pedir desculpas a você com relação ao áudio porque o áudio original do vídeo é podre. É um áudio horrível. Eles realmente não tiveram cuidado nenhum para trazer um áudio de qualidade. Então, o áudio que eu estou reproduzindo aqui infelizmente ele vai ficar ruim em função do original ser péssimo. Mas dá para você entender mais ou menos o que eles querem dizer e qual foi o trecho dessa entrevista com o hacker. Presta atenção. aqui numa resposta formal do TSE novamente voltando sobre a questão do processo eleitoral eles mencionam que a totalização se dá com base em um banco de dados com tabelas de dados. Ou seja, tabelas envolvendo ali quem votou no que etc e tal. Voltando ao que você tinha medido no começo. Talvez se tivesse esperado um pouco mais de planejamento e vontade de fazer o mal por assim dizer e efetivamente mexer no processo eleitoral. Vocês conseguiriam por exemplo inserir tabelas com dados alterados? Verdade. Conseguiria sim. A gente está assistindo o ISKL que é o PHP mais adiante. Ele já é um banco de dados se a gente quiser criar tabelas nome de banco de dados a gente acrescentaria assim manipularia todinho. Não só no banco de dados dos usuários mas no banco de dados dos bolos também. mesmo ele durante o processo eleitoral e aí eles mencionam que os servidores do processo eleitoral ficam offline durante o final de semana da eleição. Mas você poderia então por exemplo plantar isso antes e só esperar? Só esperar sim porque a gente já tinha acesso a um servidor né? A gente não saberia quem ganhou mas podia manipular só. Em que sentido? Você poderia por exemplo já incluir votos para um determinado candidato? Verdade. Porque ele já no nome da tabela ia ter o nome da pessoa ali que já tinha. A gente só ia achar a numeração de votos e conseguir o mesmo. Perfeito. Por que que isso é impossível acontecer? Por que que o que está declarado aqui pelo hacker é impossível acontecer? Ele diz que poderia inserir dados anteriormente. Porém quando a urna é colocada em funcionamento ela é zerada e isso é um processo para que a urna possa iniciar os seus trabalhos ela é zerada. Então qualquer dado que houver na urna antes esse dado é apagado. É um processo de zerésima é um processo de praticamente vamos colocar num termo deletar tudo que tem dentro da urna anterior. Então é impossível você inserir dados anteriormente para que depois você possa então dizer ah vote nesse ou naquele. Portanto o que o hacker fala mesmo que ele pudesse inserir dados anteriores no banco de dados isso se perderia no momento em que a urna é zerada. Então na verdade ele não mostrou nada ele não provou nada ele não disse nada essa é que é a grande verdade. Algumas questões para encerrar esse vídeo a primeira e a mais importante eu tenho aqui uma reportagem de hoje feita pelo Estadão não sei se fará para mostrar aqui ela é mais de meia página está vendo essa reportagem ela mostra como que a urna foi inventada as forças e a invenção da urna eletrônica e a urna ela foi inventada também pelas forças armadas nós temos inclusive eles citam o nome aqui pessoas do exército da marinha da aeronáutica e aqui a gente tem mais uma situação que a gente percebe que é uma dessas incongruências do Bolsonaro se ele realmente quer enaltecer as forças armadas se realmente o que ele quer é colocar um outro olhar sobre as forças armadas ele deveria defender as urnas eletrônicas que saíram das forças armadas e é muito importante essa reportagem ela traz alguns detalhes eu vou trazer o link para você dessa reportagem falando exatamente do que foi o motivo para a criação da urna eletrônica que foi exatamente para acabar com o chamado voto de cabresto e para acabar com os problemas que a gente sempre viu relacionados a fraude nas eleições então esse ponto é importante para a gente refletir aqui mais uma vez o Bolsonaro fala contra o seu próprio discurso na verdade ele fala que as eleições foram fraudadas mas a julgar pela quantidade de bolsonaristas que dizem que votaram no novo era o amoedo aquele que poderia falar que as eleições foram fraudadas não o Bolsonaro e como disse Gilmar Mendes a própria eleição de uma cidadã como Biaquices já é uma prova de que não tem como fraudar as urnas eu quero que você coloque um comentário aqui para você falar o que você pensa a respeito disso por favor não se esqueça coloque seu comentário aqui também ajude o nosso canal dando seu like ativando o sininho se você é inscrito e se você não é inscrito esse é o momento da sua inscrição a gente volta numa próxima E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.